Pessoal, Thiago aqui de volta. Hoje eu inicio nesse canal aqui um quadro de notícias, notícias semanais, notícias relevantes que tenham tudo a ver com o conteúdo aqui desse canal. Vou chamar meu amigo Vitor para fazer parte desse conteúdo aqui e a gente vai começar então já sem enrolação, sem mais delongas, com a primeira notícia. Se vocês curtirem esse tipo de conteúdo, a gente leva adiante e mantém esse quadro aqui no canal. Vamos embora então. A primeira notícia que eu vou pegar, a gente conseguiu aqui no G1, no dia 5 de 2 de 2020, e o anunciado é o seguinte. Drones são usados pela polícia para alertar sobre o risco de novo coronavírus na China. Pelas imagens aqui, o que me parece é que foi usado o Mavic 2, né? Talvez com adaptação, ele está com caixas de alto-falante para as polícias de lá poderem comunicar com as pessoas à distância. Conta um pouquinho mais sobre isso, Vitor. Pois é, Thiago. Aí está uma utilização legal para drone, né? Quando o sentido do drone é você poder voar e levar a locais que você não pode estar. No caso, na China, está com esse surto de coronavírus e a polícia chinesa está utilizando os drones para alertar a população sobre diversas coisas, como, por exemplo, o uso de máscara. A polícia manda o drone até a população que está sem máscara e, pelo alto-falante, ela acaba falando para a pessoa colocar máscara ou voltar para a sua residência. Estão utilizando esses drones também para pulverizar desinfetantes nas ruas, que isso ajuda a descontaminar os locais públicos. estão alertando as pessoas que ficam em multidões para elas poderem se afastar, né? E garantir com que o vírus não se dissemine mais ainda. Hoje o coronavírus já está aí com 491 mortes em todo mundo. Uma morte já está fora da China. A primeira morte que ocorreu fora da China ocorreu na Filipinas e mais de 25 mil casos desse vírus. É, eu achei interessante isso, né? A polícia, a quilômetros de distância das pessoas, ela consegue fazer o seu trabalho sem estar em contato direto, que para vírus, epidemia, esse tipo de coisa, é bem importante, né? Para a segurança da polícia não ser contaminada. Vamos, então, para a próxima notícia de hoje, notícia número 2. Drones obrigam voos a desviar do aeroporto em Madri, na Espanha. Equipamentos foram vistos por pilotos voando perto da área de decolagem. E aí, Vitor, quer dizer que mais algum incompetente, algum sem noção nenhuma, sem senso de responsabilidade, voou perto do aeroporto de Madri e causou confusão, então? Pois é, Tiago, e a gente sabe que as leis europeias, elas são bem duras quanto a drones, né? A gente pode falar do Mavic Mini, por exemplo, que tem uma versão que é a CE, onde você só pode ir à distância de 2 km, né? Você não pode ir à 4, por exemplo, a FCC aqui do Brasil. Bom, esse aeroporto de Madri é um dos mais movimentados da União Europeia e ele ficou fechado por cerca de 2 horas, com 22 voos desviados, devido ao uso de drone em próxima área de decolagem. Algum infeliz ali foi decolar o seu drone em próxima área, eles descobriram isso e, então, tiveram que fechar o aeroporto. Muitas pessoas foram afetadas, muitos voos foram atrasados com isso, né? E lá, como essa legislação é muito dura, a pessoa pode levar aí uma multa de 90 mil euros. É, Vitor, eu não sei como que alguém pode ter a capacidade de voar perto de um aeroporto, sabendo que isso não tem, é o que pode causar de mais grave, é a pior coisa que alguém pode causar com um drone seria algum problema com algum avião, alguma aeronave maior, com tripulação. Então, assim, é sem noção. Eu não sei como ainda existe esse tipo de coisa de alguém voar perto de aeroporto. Se você mora perto do aeroporto, você não tem que nem ter drone, ponto final. É, Tiago, pois é. A gente tem avião caindo até por causa de pássaro entrando nas turbinas. Você imagina que um drone, dependendo do drone, né, o quão grave pode ser para uma turbina de um avião, né? É, um Spire 2, imagina um drone desse nível mais profissional, né? Que é pesado, tem fibra de carbono, enfim, é drone que realmente machuca as pessoas se colidir com alguém. Então, imagino que não pode causar se entrar dentro de uma turbina de avião um negócio desse. Mas vamos dar continuidade aqui, já que nós estamos falando de drone, né, nosso principal assunto aqui, vamos para a terceira notícia de hoje. Essa aqui a gente buscou no Canaltech por Douglas Riba Jr. Ele escreveu Invasão de privacidade, posso derrubar um drone que está sobrevoando a minha casa? E aí, Vitor? Aquelas pessoas que são insuportáveis, que está ali, está com a sua família na piscina, vem o cara com o drone, ele fica ali bisbriotando, passando, dando rasante perto da sua piscina, dentro do seu terreno ali. O que você pode fazer? Você pode dar um tiro nesse drone? Você pode dar uma vassourada nesse drone? Como é que funciona isso? É, essa é uma questão, acho que, bem interessante, porque quem usa drone hoje em dia está preocupado justamente com isso, né? A pessoa, o seu vizinho ligar, falar, ó, tem um drone aqui em cima, liga para a polícia e tal. A pessoa que está em casa, lá de boa, na sua piscina, e vê um drone próximo, ela não pode reagir dessa maneira, ela jamais vai poder destruir, capturar o drone. Isso vai ser um ato criminal, né? Você vai ter destruição de patrimônio privado, se você capturar o drone e subtrair o drone para você, considera-se furto, então você não pode agir dessa maneira. Apesar de que o droneiro, né, quem está pilotando o drone, ele tem que ter em mente que ele não pode descer o drone a uma certa atitude próxima às casas da pessoa, que ele vai estar cometendo uma invasão de privacidade. Certo, mas ele não tem noção. O cara é sem noção e está fazendo e repete e repete. O que que você ali pode fazer? Qual que é a sua atitude? Qual é a atitude certa de você fazer, então, se tem alguém te incomodando com o drone? O que que você pode buscar? Como é que funciona? A pessoa que está na sua casa e está se sentindo incomodada com o drone ali, ela pode ligar para as autoridades competentes, entrar em contato. Por exemplo, mais rápido, a guarda municipal, a polícia, que a polícia vai averiguar a situação. E também, se você quiser ir mais além, você pode entrar em contato com a ANAC. A ANAC, ela tem todos os logs de voo dos drones, todos os registros de localidades, altitude e distância dos droneiros, das suas aeronaves, e você pode entrar em contato e ela vai ter tudo lá certinho para você seguir com sua reclamação. Tá, mas, né, a gente não pode abater o drone alheio, mas o Pentágono pode. Porque eu estou vendo aqui na próxima notícia, ó, Pentágono desenvolve drone que usa rede para capturar drones suspeitos. Dá uma olhada aí na foto, parece um drone do Homem-Aranha, ele está lá soltando a sua rede, capturando um droninho, ó, o tamanho dele, imponente. E aí, Vitor, como é que funciona isso aqui? Pois é, se você aqui, mero brasileiro, não pode fazer nada quanto a um drone, o Pentágono, que é uma corporação americana, pode. Eles têm a total autorização para abater qualquer aeronave não tripulada próximo à região ali da estrutura do prédio do Pentágono, né? Eles estavam fazendo isso, eles já haviam abatido alguns drones. Agora eles inventaram uma maneira de capturar esse drone sem danificá-lo, né? Inventaram um drone adaptado aí com uma rede para capturar esse drone e trazer para a Terra, sã e salva. Ele está pescando o drone, então. Ele vai lá, solta a rede, ele não vai soltar a rede e esse drone vai cair. Ele está capturando. Provavelmente essa rede vai com uma cordinha e fica depois pendurando nele, que deve ser muito maior, aguenta muito mais peso e vai segurar esse drone, então. Segundo a notícia aí do Olhar Digital, é uma inteligência artificial que tem nesse drone. Então ele reconhece o drone invasor e lança essa teia, né? Eles estão gastando milhões nesse projeto aí. Em breve vendido pela DJI um drone Spider-Man como esse. Só aguardar um pouquinho. Eu vou ser o primeiro a comprar. Vamos que vamos. Pessoal, então é isso. A gente fica por aqui. Esse foi o quadro de notícias do canal. E se você curte conteúdos como esse, se inscreva no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais. Como foi o caso de Houston, né? Mas aí, do Rio, do Rio, do Rio, Houston. Eu vou... É, Anderson? Ai, que merda, velho. Retorno Roma. Retorno Roma. Vou colocar no final.